Boa tarde a todos, é um prazer tê-los aqui. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença dos sócios-orcedores que tiveram conosco no tour aqui hoje no estádio. Espero que tenha sido uma experiência bacana para vocês. O Botafogo tem feito um esforço de se aproximar dos torcedores, acho que é importante que a gente esteja cada vez mais junto, na verdade somos um só, e o Botafogo na verdade não escolhe, a gente é escolhido, a gente conhece essa história, e hoje temos mais um escolhido aqui, das boas-vindas ao Aguirre, seja bem-vindo ao Botafogo, seja muito feliz aqui, é um jogador que a torcida escolheu, e que escolheu o clube, é importante, estamos muito felizes, certos que será uma parceria de muito sucesso, nós vamos conquistar os objetivos. Queria agradecer também aos investidores que tornaram viável essa contratação, o Felipe Neto está aqui representando-os, teve participação ativa nas negociações desde o início, procurou entender a estrutura do negócio, não era um negócio fácil, que envolvia o empréstimo da Udinese, mas felizmente a gente conseguiu, com o apoio de muitas pessoas, e queria te agradecer, agradecer a todos os que tornaram isso possível. Passar a palavra para o Felipe, as considerações dele e a sequência. Obrigado, sem dúvida alguma é uma honra poder estar aqui nessa posição, sempre estive do lado da torcida e hoje continuo do lado da torcida, mas também tendo companheiros aí que estão do meu lado junto com o objetivo principal de fazer com que o Botafogo conquiste títulos e principalmente consiga entrar em contato com a sua torcida, que eu acho que é o maior patrimônio que qualquer clube pode ter, então eu acho que hoje a gente está aqui por um motivo especial, eu estou aqui por um motivo especial e acho que o Botafogo está com a cabeça exatamente no caminho de renovação da sua torcida, de comunicação com a sua torcida e de se aproximar dessa torcida. Então a torcida botafoguense deve se sentir representada hoje tendo o Aguirre aqui, com muitos esforços que foram feitos pelo clube para transformar isso em realidade e só que eu posso dizer que eu estou muito honrado e muito feliz de poder estar nesse anúncio aqui, poder dizer que o Aguirre está com a gente, que o Aguirre vai fazer parte desse ano, que eu tenho certeza que vai ser um bom ano e dizer que tem muitas coisas que a diretoria e a gente vem conversando, nós estamos conversando bastante para transformar alguns projetos em realidade, projetos esses que sejam justamente para que a torcida botafoguense se sinta cada vez mais representada e com cada vez mais vontade de estar junto ao clube. Então, muito obrigado ao Botafogo e tenho certeza de que o nosso craque aqui vai dar grandes alegrias a essa torcida maravilhosa. Boa tarde a todos, realmente hoje é uma alegria muito grande para nós botafoguense em que nós estamos fazendo a apresentação a todos vocês do Rodrigo Aguirre, um jogador que a própria torcida nas redes sociais desde o primeiro momento que o próprio Rodrigo desejou ser jogador do Botafogo, apoiaram ele plenamente e fizeram com que nós começasse a trabalhar na contratação do Rodrigo Aguirre. Realmente foi uma contratação muito desenhada, como se diz assim, porque se torna-se difícil em função do nosso orçamento, do nosso pé no chão, que eu repito sempre, mas que fomos ajustando aos poucos com a ajuda muito grande do nosso diretor de futebol, Anderson Barros, com o próprio vice-presidente de futebol, Gustavo Noronha, que engendraram tudo isso e foram procurar algumas pessoas, como o Felipe Neto, o nosso grande benemérito Carlos Augusto Montenegro também, para que pudesse nos ajudar nessa empreitada e outros mais, que também Cláudio ajudaram, se não, não poderíamos ter trazido. E essa ajuda é espontânea de botafoguenses que querem ver o Botafogo hoje num outro patamar. No patamar que vem do ano passado já, em que nós tivemos a disputa na Libertadores, na Copa do Brasil. Esse ano, infelizmente, a gente volta um pouquinho atrás da Copa do Brasil, nós não tivemos a sorte porque fomos eliminados no primeiro jogo, aquele jogo fatal, mas que, com todo esse trabalho, nós estamos procurando e temos certeza que nós vamos nos recuperar com todo o apoio da torcida maravilhosa do Botafogo. Isso é muito importante. A torcida tem que continuar e tenho certeza que irá nos prestigiar cada vez mais. Ao trazer o Rodrigo Aguirre, que todos nós quisermos, nós teremos certeza que os nossos jogos terão público, a casa cheia, como se diz, com o público, os torcedores, vindo aqui, aplaudir não só o Rodrigo Aguirre, mas todos os jogadores que fazem parte do elenco do Botafogo. São jogadores também que se dedicam muito ao nosso futebol, ao nosso Botafogo. E eles, e eu tenho certeza que nós teremos um caminho muito bom a ser percorrido. Quero, depois desse agradecimento a essas pessoas que nos ajudaram, parabenizar e dizer ao Aguirre que ele terá aqui a sua casa e que ele será bem-vindo à torcida botafoguense. Eu tenho certeza. Nós acompanhamos as redes sociais. acompanhamos hoje as pessoas dos sócios-torcedores que estão aqui, que compareceram, que estão aqui presentes e tenho certeza que vão levar essa mensagem. E essa mensagem é muito importante para nós fazermos esses campeonatos, não só agora da Sul-Americana, o final do Campeonato Carioca e também do Campeonato Brasileiro. Então, Aguirre, a casa é sua. Parabéns. Muito obrigado e esperamos, com toda certeza, que você será um dos grandes jogadores que vai marcar aqui, como tantos marcaram a vida no Botafogo. Obrigado. 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 Bom, primeiro que nada, boa tarde, agradecer ao Presidente, ao Vice-Presidente, a Felipe, muito obrigado, porque desde o primeiro momento que se falou de minha contratação em Botafogo, senti o carinho de toda a gente, todos os hinchas e a verdade foi uma das tantas coisas que me fizeram tomar a decisão de querer vir a este clube, nem que falar de toda a sua história, de todo que todos conhecemos, a história linda que tem o clube com os uruguaios. A verdade é que estou muito feliz, estou muito feliz de estar aqui, penso nada mais que agora em trabalhar, e prometo trabalhar duro para cumplir com as expectativas, e também com as minhas, porque tenho, como disse, muito deseo e muitas ganas de jogar aqui, e eu acho que tudo depende disso, se nos sentimos bem, tranquilos e trabalhando com felicidade, as coisas, se logram coisas importantes, e espero que este ano seja um grande ano, tanto para mim como para o Botafogo. Aguirre, boa tarde, parabéns, bem-vindo à Nova Casa. A gente sabe que você jogou contra o Botafogo aqui no Engenhão, no ano passado, jogou contra o Botafogo aqui, e falou muito da torcida, como essa torcida pulsou aqui durante o jogo contra o Nacional. Queria que você me falasse o que a torcida pode esperar de você. O que você pode esperar de mim? Ah, sim. E não, o acabo de dizer, prometo trabalhar muito, dar sempre o máximo, estar preparado para cada partido. Nada, isso é, acho que, uma das coisas que me caracteriza, depois, os objetivos, em conjunto, vão de la mão disso. Então, o único que eu posso garantir é que muita força, muito trabalho e muito sacrifício para a equipe. Aguirre aqui, boa tarde. É, acompanhando, né, os vídeos seus no YouTube, até as atuações pelo Nacional, e até o que a imprensa uruguaia falou de você, você é um atacante que pode jogar como uma referência, né, como camisa 9, e também pelos lados do campo. É, eu gostaria de saber qual a sua preferência, né, qual o local onde você se sente melhor para desempenhar a sua característica principal. O que eu digo sempre, me sinto, me sinto cómodo e acho que é minha posição de centro-delantero, de 9. Obviamente que em os partidos passam coisas e durante um campeonato também posso dar uma mão jogando em outra posição, mas na posição que eu sinto que posso dar o melhor de mim, é de delantero, de número 9. Oi Aguirre, tudo bem? Seja bem-vindo. Essa negociação foi um pouco longa, né, o namoro ali do Botafogo, e com você demorou um pouquinho, começou lá no início do ano e só agora mesmo concretizou a sua vinda para cá. Como é que foi ficar aguardando tanto tempo, vai, não vai, como é que foi lidar com isso? A verdade que sim. Foi muito tempo de que a incertidumbre estuvo até o último momento, porque até o último momento eu não sabia se ia vir, se não ia vir. Também estava a recuperação da minha rodilla. E o outro motivo também de que me deixava tranquilo, porque o havia falado com o meu representante, era que minha mulher estava embarazada, a ponto de dar família. Então, era uma das coisas que me tinha tranquilo, de que tinha que ficar em Uruguai um tempo mais, para recuperar minha rodilla e para esperar a que nasca meu filho. E assim foi, nasceu Valentim e aos dois dias supe que venia para o Botafogo. Foi tudo junto, fui papá e supe que venia para o Botafogo. Ou seja, foi uma espera larga, mas com um final feliz. E como é que está a tua recuperação do teu joelho? Bem, bem. A realidade é que durante os três meses não pude trabalhar com continuidade, mas me sinto bem, me sinto bem e aproveito, vamos aproveitar este mês que falta para o início do campeonato brasileiro, para ponerme 100% físicamente e apunto a rodilla. Aqui, aqui, tudo bem? A última grande apresentação de um jogador no Botafogo com esse porte foi o Montijo, quando ele foi contratado. E você, nesse pouco tempo aqui no Brasil, falou do carinho da torcida, percebeu que tem muita coisa que está girando em torno de você. É uma responsabilidade muito grande ou você está pronto porque a tua contratação é tratada como um ídolo que o Botafogo vai ter a partir de agora, que pode gerar grandes coisas para o time e também para o clube? Você sente essa responsabilidade? Sim, é uma responsabilidade linda. Eu acho que qualquer jogador... Eu me sinto preparado, porque a pergunta foi se me sentia preparado. Eu me sinto preparado e, como disse, vou trabalhar todos os dias para estar 100%, para cumprir as expectativas minhas, personales e dos hinchas, porque creo que tanto os hinchas como o trato que estuvo o clube hacia mim se merece um respeito grande e eu quero pagá-lo desde esse lado. Aguirre, seja bem-vindo. Na divulgação do Botafogo da sua chegada, foi um vídeo em que você acordava de um sonho. Se você tivesse que contar para a gente como foi esse sonho até chegar o dia de hoje, qual é essa história? Sim, eu acabo de contar, foi algo largo, porque quando depois de uma lesão te quedas sem jogar, sem equipos, não tem equipos, e eu sempre o que quise foi virar a Botafogo. Então, acho que o vídeo demuestra um pouco também o que venia passando nesses três meses, onde não se sabia se se ia concretar ou não. Mas como também mostra o vídeo e como já passou agora, estou aqui e pronto e feliz por tudo, por o recebimento e por o carinho da gente. Aqui, aqui. Bem-vindo ao Botafogo. Eu queria saber de você, o que você conhece da história do Botafogo? Você ainda não tem um número definido de camisa para vestir, mas qual você gostaria de usar? E a presença de Loco Abreu aqui, anos atrás, foi fundamental para você optar por defender o Botafogo? Obviamente que todos sabemos o que fez Loco Abreu aqui e o que fizeram outros uruguaios antes. Como uruguaios, me sinto muito orgulhoso porque ele é um grande ídolo da seleção uruguaia, é um grande ídolo de Botafogo. Não tenho o placer de conhecerlo personalmente, mas todas as pessoas me falaram muito bem dele. Mas também quero deixar esse lado. Ele fez sua história, ele foi grande aqui, foi grande na seleção. E hoje estou eu e hoje espero fazer coisas grandes, capaz que como ele ou mais, para deixar minha marca em Botafogo, mas com o nome. Com o nome, obviamente, com todo respeito, eu digo que para mim é um orgulho que se fale e às vezes que se compare e como uruguaios também, porque gritei muitos goles e abriu na seleção. Mas me gostaria de fazer o meu caminho como Rodrigo Aguirre. Rodrigo, eu fiquei na dúvida agora, pouco você falou, você acha que pode jogar contra o Aldax daqui a um mês? Se poderia jogar por minha rodilla, eu jogaria, mas não posso jogar porque estava na suspensão. E a gente não pode separar muito, a gente conversava agora um pouco do momento que a cidade do Rio vive. É um dos momentos de maior insegurança, falta de segurança, Dela Rente. De que maneira você vê o momento da cidade e de que maneira você soube desses momentos de violência da cidade antes de vir para cá? Você já morou em alguns lugares, alguns países, algumas cidades, mas de que maneira você recebeu isso antes de chegar até o Botafogo? Sim, se fosse por sua insegurança, eu acho que em Sudamérica não iria a nenhum país a jogar porque insegurança é em todos os lados. Obviamente que em algumas cidades é mais que outras, mas nada, a verdade é que não o pensava. Não o pensava e não sou de estar muito ao tanto das coisas que passam nesse sentido. Ou seja, como te disse antes, insegurança, há em toda a América e também na Europa. Ou seja, essas coisas não as podemos mudar nós de um dia para o outro. Bem-vindo aqui. A sua expectativa de estreia, então é contra o Palmeiras mesmo na primeira rodada do Brasileiro? É o que acabo de dizer. Ou seja, estamos trabalhando para isso, temos tempo para me ficar bem físicamente. E eu sou o grande objetivo que me pongo e que é o que eu quero. Ou seja, poder estar pronto daqui a um mês para sentir que eu posso aportar para o equipo. E em relação ao seu contato com os jogadores, o elenco, você encontrou ele semana passada enquanto fazia exame. Como é que foi o primeiro contato com os jogadores do Botafogo? Não, muito bem. A verdade é que, em princípio, não se pode ter muito contato com o tema do idioma. Mas, no, me recebieron muito bem. Em todo momento tentam comunicar-se comigo. É um plantel, a maioria dos jogadores jovens da minha idade. E isso ajuda muito, ajuda muito. E, além disso, também, ter companheiros que falam espanhol. Me dão uma mão nesse sentido dentro do vestuário. E, sem dúvida, que era o que me esperava, não? Ou seja, receber esse carinho, porque já o havia recebido da gente que, que, em realidade, está... Ou seja, de os hinchas. E esperava de meus companheiros a mesma coisa. E, na verdade, que não posso dizer nada, porque me trataram muito bem. Olá, Laura Guerreiro. Essa mesma torcida que sonhou com a sua chegada, também sonha, e muito, há 20 anos, pelo menos, com o campeonato estadual. Com o melhor, nacional. Queria saber se isso foi passado para você, se você está sabendo que os torcedores do Botafogo sonham com um título nacional. Sim, sim, eu sabia. E eu acho que todos, todos, como hinchas, antes de arrancar um campeonato, soñamos com levantar a Copa. Como disse antes, tenho muitas expectativas, muitos objetivos, e espero que qualquer Copa, qualquer campeonato que esteja à nossa disposição, à nossa luta, vamos querer ganhar. Com nós, como jogadores, temos essa obrigação de sair e ganhar sempre. Boa tarde, Aguirre. Bem-vindo ao Botafogo. Minha pergunta é simples. A gente viu durante toda essa negociação, como foi citado, que você foi muito direto e expressou sempre o seu desejo de vir jogar no Botafogo. Um pouco mais. Você, durante toda a negociação, expressou sempre que queria jogar no Botafogo. Isso é uma característica sua, de ser muito direto e sincero a respeito dos seus desejos? A gente pode esperar mais disso durante todo o seu tempo por aqui? Sim, pode dizer que sim, que a todos os clubes que me tocou irse, sempre a decisão, a última decisão, sempre a tive eu. Eu acho que esta vez fui eu que me avançou a minha representante a dizer que queria vir para Brasil, que queria vir exclusivamente ao Botafogo, porque, bom, já havia conhecido a cidade, havia conhecido o estadio, como disse, o cariño, a paixão com como se vive o futebol, mais que nada foi o que me levou a tomar a decisão. Bem-vindo, Aguirre. Como você vê hoje o futebol brasileiro dentro de campo, taticamente, e você já tem assistido alguns jogos das equipes brasileiras para facilitar na adaptação? Não entendi a última parte. Tem visto alguns jogos de algumas equipes brasileiras para facilitar na sua adaptação ao Brasil? Ah, sim. Sou um jogador que gosta de jogar muito futebol. Miro futebol de todos os países. E sim, vi, já sabemos, acho que antes de vir, eu já sabia o que era o futebol brasileiro, o futebol competitivo, com muitos equipos importantes, muitos equipos grandes. Eu acho que, mais que nada, o que me vai ajudar na adaptação vai ser jogar quanto antes. Quando eu comece a jogar os partidos, eu acho que é o que te dá a adaptação, a experiência, o estado físico. Quando eu, porque uma coisa é ver lá fora da cancha e outra coisa é estar dentro. Então, eu posso olhar todos os partidos que eu quiser, mas tenho que jogar, começar a jogar. E, bom, aí me irei adaptando ao que pede o futebol brasileiro e adaptando-me físicamente também. Bem-vindo, Aguirre. É um prazer recebê-lo aqui nessa casa gloriosa, né, do Botafogo. E a pergunta é justamente sobre aquele jogo que você atuou aqui pelo Nacional. E você, claro que isso aconteceu ao adentrar o gramado, você olhou e viu aquela torcida enorme, que é a torcida do Botafogo, né. Eu queria saber como você, hoje, vestindo essa camisa, esse manto glorioso, qual o que passa na tua cabeça em saber que você vai fazer outros jogos daquela forma que você viu o estádio Newton Santos. E, bom, como eu disse, é felicidade, orgulho, que um equipe tão importante como é o Botafogo me receba desta maneira. como também me perguntaram, é uma responsabilidade hermosa, vai ser uma experiência muito linda. E, nada, agora, neste momento, desde que me puse a camiseta, tenho ansiedade por entrar na cancha e jogar e gritar um gol e que o estádio esteja, mas a verdade é que estou muito feliz. Boa tarde, Guilherme. Durante a negociação com o Botafogo, você chegou a fazer duas publicações nas redes sociais, uma publicação no Instagram e outra no Twitter, que não é algo normal para um jogador expressar assim, queria que você falasse em que momento foi aquilo e por que você fez aquilo, como é que foi? Por que foi que fiz o de a publicação? Ou por que me decidí por Botafogo? Por como eu disse antes, por haver jogado contra Botafogo, por conhecer um pouco de sua história, e saber que estavam interessados em mim, era um orgulho muito grande, e, bom, foi o que também havia outros equipos, e, ao fazer isso, era como demonstrar o que eu sentia e o que eu queria nesse momento, que, em realidade, não queria outras opções, não queria como cerrar outras portas e deixar somente aberta a porta do Botafogo, arriesgar-me somente a que eu queria ir ao Botafogo, expressar-me, mais que nada, de o que eu queria, porque hoje em dia isso não se faz ou não se vê, e, bom, foi algo de instinto que me saiu e que eu queria fazer. Aguirre, você morou na Itália, né, durante dois anos por aí, e você está aqui já há um pouco mais de uma semana. Pelo que você está sentindo, é mais fácil falar italiano ou falar português? Me passou exatamente o mesmo quando eu cheguei à Itália, parecia que falaram chino, não entendia nada, mas, ao mês, aos dois meses já estava entendendo, agora entendo, se me falam lento, entendo, mas se pode aprender, o italiano, o português e o espanhol se podem aprender, eu acho que há um par de meses eu vou estar falando português. Que palavra você já sabe falar em português? Não, não se põe na Sila, fala na questão. Aguirre, até voltando a uma questão anterior em relação ao número da camisa, o Botafogo adotando a camisa de 1 a 11, e normalmente o atacante joga com a 7, com a 9, com a 10 ou com a 11, e no Botafogo, você já viu e conhece a história, a 7 é a camisa principal, a Garrincha e outros craques tantos, você tem uma preferência em relação à camisa, pode ser a 7, normalmente o grande craque que o Botafogo contrata, joga com a 7, a 11, já decidiu, já pensou, ou qualquer camisa, tanto faz. Te respondo com sinceridade, me gusta a 11, jogava com a 11, eu, em meu primeiro equipo, ou seja, na verdade, sinceramente, não me puse a pensar em que número de camiseta ia usar, mas se me perguntasse assim, e te respondo com sinceridade, o primeiro que penso é o 11, porque foi com a que, com o número de camisetas que jogava na minha primeira equipe. Aguirre, nesse tempo até a decisão de que você vinha para o Botafogo, a repercussão por aqui era muito grande, e o Fluminense, que é um dos rivais do Botafogo, também demonstrava interesse em trazer você. Como é que foi isso com você, essa proposta, você teve ciência dessa proposta, você preferiu e escolheu vir para o Botafogo? Não, a verdade é que a mim, capaz que falaram com o empresário, e não sei, mas eu nunca o supe. Se o vi, o vi por as redes sociais, mas a mim, sinceramente, o empresário nunca me chamou para dizer que capaz que íamos para o Fluminense. Em nenhum momento eu cheguei a ter um contacto oficial com o Fluminense. Minha pergunta agora é ou para o presidente ou para o Gustavo. Eu queria saber em relação à parte contratual, se existe alguma possibilidade de Botafogo estender esse contrato após o fim do empréstimo? Vocês já pensaram alguma coisa sobre isso? Tem uma opção de compra. Respondi? Respondi? Mais alguém? Para quem? Felipe, boa tarde. Normalmente, os patrocínios se dão somente com a exibição do nome da marca na camisa de cada clube. E recentemente a gente viu no Fluminense, mais especialmente, e no Palmeiras, uma parceria, além da questão do patrocínio, só da visibilidade. Como é que você, até com a participação nessa contratação, e outras que você pretende, você pretende fazer uma parceria ou só mesmo a questão do patrocínio, puro e simples, da exibição para situações futuras? Eu acho que a palavra parceria, ela define bem essa relação. Eu, na posição de patrocinador, e por ter questões financeiras envolvidas, eu nunca vou exercer essa função para causar qualquer tipo de influência nas decisões do Botafogo, ou tentar causar qualquer tipo de influência nas decisões do Botafogo. A única coisa que eu estou aqui para fazer é ajudar. ajudar em contratação, ajudar em comunicação com o Portilha, que é um cara com quem eu me comunico muito, vice-presidente de Marketing e Comunicação do Clube. Então, essa proximidade, essa parceria, funciona exatamente dessa forma. Tentar aproximar o Botafogo da torcida. Eu, graças a Deus, tenho a honra de ter muitos seguidores nas redes sociais. Então, utilizar também a minha influência para poder cativar cada vez mais torcedores para o Botafogo. Principalmente na faixa de idade do público que eu atinjo. E, para fazer isso, é óbvio, precisa de uma proximidade, precisa dessa relação. E estou muito feliz e muito orgulhoso de fazer parte disso. De poder ter essa comunicação constante com a diretoria e criar projetos para aproximar cada vez mais o clube da torcida, que, como eu falei, é o maior patrimônio e que a gente quer que cresça cada vez mais e, principalmente, se renove. Eu acho que hoje o futebol brasileiro ele vive uma certa ameaça, pelo menos na minha concepção, de que a torcida jovem vem cada vez mais se interessando pelo futebol internacional e menos pelo futebol brasileiro. Até porque os nossos craques todos, os brasileiros jovens, acabam indo para o exterior fazer suas carreiras lá. Então, isso eu acho que gera uma torcida muito grande para o PSG, para o Barcelona, para o Real Madrid. E muitos jovens, muitas crianças, têm cada vez menos se interessado pelos clubes das suas cidades. e eu acho que poder recuperar essa paixão, esse carinho, esse amor, eu acho fundamental para o futebol como um todo. O Botafogo está preocupado com isso e eu acho que todos os clubes precisam estar preocupados com isso, em cativar o torcedor mirim para que o futuro do futebol esteja garantido no Brasil. Mais alguém, gente? Ok? Obrigado, gente. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rodrigo. Obrigado!